Pois bem, agora nós vamos para a 11ª forma de prática associada à aprendizagem dos experts. É a prática solitária. Ah, professor, mas eu gosto de estudar em grupo. Tudo bem, não tem problema, você pode estudar em grupo. Mas o que nós temos que saber é que o aprimoramento é solitário. Por quê? Porque a aprendizagem acontece no seu cérebro. Não tem como você encostar sua cabecinha na minha aqui e eu transferir para você tudo o que eu sei e vice-versa. Você transferir para mim tudo o que você sabe e eu aprender só por toque das cabeças, dos crânios, dos cérebros. Então isso não existe. Então, por mais que nós estudemos em grupo, trabalhemos em grupo, o aprimoramento é solitário. Então não existe uma equipe excelente, uma equipe de futebol, uma equipe de natação excelente, onde cada um dos membros da equipe possa deixar de fazer a sua parte. Então todo mundo tem que se aprimorar. Então nós, quer dizer, até mesmo como tratar o grupo, como responder ao grupo, como colaborar com o grupo, é um processo de aprendizagem, tá? Que é um processo de aprendizagem individual que eu vou fazer junto com o grupo. Então quem aprende é o meu cérebro. O grupo pode me ajudar no processo de aprendizagem, né? Mas se o grupo estiver lá aprendendo, estudando, desenvolvendo, e eu presencialmente não estiver lá, individualmente não estiver lá, a aprendizagem não vai ser transferida para mim. Percebem, né? É óbvio. Então, a participação em grupos que desenvolvem a mesma atividade representa, sobretudo, um aspecto motivacional. Aqui, ó. Então vamos lá, o aprimoramento é solitário. A participação em grupos que desenvolvem a mesma atividade representa um aspecto motivacional, importante, muito importante, e gera reconhecimento. É um sistema de apoio para a perseverança. Então, quando a gente está estudando em grupo, a gente tem esse aspecto motivacional aqui, tá? Tem o aspecto do reconhecimento, as pessoas falam, pô, olha só, fulano joga bem, fulano nada bem, ele joga bem xadrez, ele é um bom intelectual, ele é um bom matemático. Então, existe o aspecto motivacional, o aspecto do reconhecimento, serve de estrutura para você manter a sua perseverança e serve também, aqui, ó, aqui, ó, direto aqui, ó, serve também de feedback, né, aqui, ó, serve também de feedback, porque o grupo pode falar, opa, isso que você está fazendo desse jeito está muito bem feito, parabéns, vamos até aprender com você e tentar fazer o que você está fazendo. Ou pode ser o contrário, opa, o que você está fazendo não está certo. Se você fizer assim, como o fulano está fazendo, você vai melhorar essa sua atividade, vai melhorar essa sua prática, vai melhorar essa sua expertise. Então, o grupo pode te ajudar no feedback também, tá? Mas você tem que saber que a prática, ela é solitária, porque quem aprende é o seu cérebro. Muito bem, vamos agora para... Mais uma, que é muito importante. Mais uma prática que é, na verdade, uma característica, né, A prática, ela tem que ser regular e acumulada. Qualquer pessoa que tenha uma habilidade excepcional, uma habilidade de destaque, uma expertise que está acima da média das outras pessoas, esta pessoa, ela acumulou horas e horas e horas de treino. E acumulou de forma regular, ou seja, um pouquinho por dia. É aquela pergunta que eu fiz para vocês algumas práticas para trás. Como é que você come um elefante? Exatamente naquela prática da... A prática orientada por metas incrementais. Como é que você come um elefante? Pedacinho por pedacinho. Então, a prática tem que ser regular, regular e acumulada. Nem que seja uma vez só por semana, tá bom? Mas se você fizer uma vez por semana essa sua prática, ao longo de 2, 3, 4, 5, 10, 15 anos, você vai ficar bom nela. Sobretudo a partir do estudo do Benjamin Bloom, nós descobrimos, em primeiro lugar, que as pessoas demoravam cerca de uma década para alcançar a excepcionalidade, ou seja, a alta performance no desempenho da sua habilidade. Com o Cal Anders Erikson, nós tivemos um número mais preciso, que são aproximadamente 10 mil horas. 10 mil horas. Mas, como eu disse, não são 10 mil horas de qualquer jeito. São 10 mil horas realizadas de forma regular, de forma intercalada, de forma alternada, enfim. Com todas essas características. É a prática orientada por metas incrementais, é a prática com feedback, é a prática informada. Então, vocês vão perceber que, na verdade, essas práticas, essas 12 práticas que eu disse para vocês, não são 12 coisas diferentes, 12 tipos de atividades diferentes que você precisa fazer. Na verdade, algumas delas são algumas práticas concretas, outras delas são características da sua forma de estudar. Por exemplo, a primeira prática que eu falei, significativa, a prática significativa. O que é importante na prática significativa? Você ter um projeto de vida. O seu projeto de vida você vai fazer uma vez. Lá no começo do estabelecimento das suas metas, e daquilo que você quer para a sua vida. Então, pronto. A questão é que, quando você for estudar, você vai estar com o seu projeto de vida aqui, instalado na sua mente, na sua memória. Depois, o item 2, a prática associativa. É a mesma coisa. Você não tem que fazer nada de muito diferente. Você simplesmente vai aprender fazendo associações daquilo que você já sabe com aquilo que você ainda está por saber, com aquilo que é um conhecimento novo. Percebe? Então, são características. São características. Bom, mas e o meu técnico, meu orientador, meu gabarito? Como que eu vou ter a correção? Então, você precisa ter uma forma de aprendizagem, um projeto de aprendizagem também, que inclua alguma estratégia de correção. Nem seja de autocorreção. É óbvio que, se eu estiver nadando na piscina, eu não vou conseguir me enxergar. Vou precisar de um técnico para me enxergar. Mas agora, se eu estou me preparando para um concurso público ou para um vestibular, eu tenho os meus professores dos meus cursinhos, ou então eu tenho o gabarito das questões que eu preciso fazer, e com esse gabarito eu consigo corrigir o meu desempenho. O gabarito vai falar para mim, olha, essa questão está errada. Eu vou verificar se ela está certa ou errada. Está errada. Vou procurar uma forma de resolver essa questão do jeito certo. Vou pesquisar na internet, vou pesquisar com os meus professores, vou pesquisar com os meus colegas de cursinho, ou de sala de aula. Percebem? Então, essas 12 práticas, a grande maioria delas, são, na verdade, características da sua forma de aprendizagem. Mas não acabou, não. Então nós precisamos aqui acumular cerca de 10 mil horas, eu já falei para você, lembra lá, que precisamos de 10 mil horas para sermos excepcionais, para sermos um gênio de qualquer tipo de habilidade, mas na escola nós gastamos 20 mil. Então está aqui os melhores do mundo, as pessoas que desenvolveram de forma excepcional alguma habilidade, elas praticaram cerca de 7 mil, 7.500 até 10 mil horas de prática orientada para o desempenho máximo, que é o que eu tenho chamado aqui de Podemax, de Podem ou Podemax. Prática orientada para o desempenho máximo. Tá bom? Prática orientada para o desempenho máximo. É um tipo de estudo que vai ser marcado por todas essas características que eu acabei de apresentar e mais algumas que seguem aqui na frente. Vamos lá. Então, foi descoberto que os melhores violinistas do mundo, eles dormiam por noite cerca de 8 horas e 36 minutos, de sono noturno. Tá bom? E aproximadamente 30 minutos de cochilos diários. Ou seja, mais de 9 horas de sono por dia. Tá? Então, sabe aquela história lá? Enquanto os outros dormem ou trabalham? Aquilo está errado. Você precisa dormir, você precisa dormir para aprender bem, para desenvolver bem a sua habilidade. O que você não pode, durante o seu tempo acordado, ficar no Facebook, no Instagram, o tempo todo nas redes sociais, desperdiçando o seu tempo. Então, se você dormir bem, e aproveitar bem o seu dia, você consegue ter um desempenho de altíssimo nível. Então, dormir e cochilar é algo muito importante para o processo de aprendizagem. Ah, professor Rubens, mas você não acabou de falar que a gente não aprende dormindo? Não, eu falei o seguinte, tem muita gente aí que cai na picaretagem de cursos de línguas enquanto você dorme. Ligar o sonzinho para você aprender alemão enquanto você dorme. Isso não existe. O que existe, como eu disse, é você estudar acordado, você estudar atento, você estudar com a sua atenção no máximo de preferência. E depois, quando você for dormir, o seu sono vai te ajudar no processo de fixação da aprendizagem. E isso aqui não é nada de esotérico, nada de superstição, isso aqui está comprovado cientificamente. Eu vou te mostrar aqui quais foram as conclusões desses estudos aqui. Olha só, o nosso sono noturno é dividido em cinco ciclos. Ou seja, nós passamos durante a noite por cinco ciclos praticamente idênticos. O que significa isso? Cada ciclo tem cinco fases. Cada ciclo de sono tem cinco fases. Esse ciclo de sono dura mais ou menos uma hora e meia. Então aqui, vamos voltar aqui nessa tela aqui. Então aqui, mais ou menos uma hora e meia de sono, mais uma hora e meia, mais uma hora e meia, mais uma hora e meia, mais ou menos uma hora e meia. Então, aqui dá três horas, seis horas, sete horas e meia, mais ou menos. Agora, a variação. Há algumas pessoas que têm um ciclo um pouquinho menor, há pessoas que têm um ciclo um pouquinho maior. Então isso aqui é o que, de alguma forma, ratifica aquela ideia das oito horas de sono noturnas. Oito horas noturnas de sono. Então, temos aqui, ciclo um, ciclo dois, ciclo três, ciclo quatro, cinco, cinco. E você vai ver que cada um desses ciclos é dividido em cinco fases. Então, fase um aqui, fase dois, fase três, fase quatro, e fase cinco. Tá bom? Então vamos ver aqui, graficamente, como que funciona isso. De uma forma mais elaborada. Olha lá, cada ciclo tem cinco fases. A fase um, como eu já disse, a fase dois, percebam que a fase dois tem vermelho aqui, tá bom? A fase três, a fase quatro, e a última fase, que é a fase REM, REM, de RAPID, EIS, MOVEMENT. Então, nessa fase, nossos olhos estão fechados, mas eles estão se movendo lá dentro. Então, 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 essa fase aqui é a fase em que nós estamos sonhando. Essa daqui é a fase do sonho. Tá bom? Então, os nossos olhos, eles se mexem olhando para aquelas coisas que nós estamos vendo nos nossos sonhos. Tá? Então, primeiro ciclo tem essas cinco fases. Segundo ciclo tem essas cinco fases. Terceiro ciclo tem essas cinco fases. E assim vai. Olha lá, ciclo um, ciclo dois, ciclo três, ciclo quatro, ciclo cinco, né? Então, olha lá, tá vendo? Ciclo um, as cinco fases. Fase um, dois, três, quatro, sono REM, faz um, dois, três, quatro, sono REM, faz um, dois, três, quatro, sono REM, faz um, faz um, dois, três, quatro, sono REM. Pois bem, e aí, percebam agora a mudança que eu vou fazer aqui nessa minha apresentação. Olha lá, ciclo um, fase um, fase dois, fase três, fase quatro, fase cinco. Ciclo dois, fase um, dois, três, quatro, fase REM. Qual que é a diferença aqui? Qual que é a diferença que você está percebendo aqui? Olha só, olha que louco, tá vendo? A fase dois, ela está, ela está aumentando, ó, tá? A fase dois, ela está aumentando de tempo, de duração. Então, os estudiosos do sono perceberam que a fase dois, ela vai se prolongando, à medida que nós vamos nos aproximando da hora de acordar. Então, aí chega na fase, aí chega no ciclo quatro, a fase dois está mais demorada, chega no ciclo cinco, ou seja, o último ciclo do sono, a fase dois é mais demorada ainda, mais demorada ainda. Bom, e daí? O que significa isso? Vamos ver. Olha só que coisa interessante. Então, olha só que interessante. Aí vem o ciclo cinco, né, fase um, fase dois, fase três, fase quatro, e o sono REM. Então, o que nós descobrimos é que a fase dois, ela vai aumentando, à medida que nós vamos nos aproximando da hora de acordar. E essa fase dois aqui, ela é super importante para quem precisa fixar habilidades motoras. Então, para quem é músico, para quem é atleta, para quem é cirurgião, escultor, e você está treinando para, enfim, para alguma prova, você simplesmente está treinando para se aperfeiçoar, né? Se você está fazendo isso, não convém que você madrugue, e acorde, sei lá, às cinco, seis horas da manhã, interrompendo o seu sono. A não ser, é óbvio, que você vai dormir mais cedo, tá? Que você vai dormir mais cedo, e garanta as suas oito horas de sono, e a completude dos seus cinco ciclos, para que a fase dois do último ciclo do seu sono, seja realizada, seja feita de forma completa, tá? Então, é muito comum as pessoas, é, estão muito ocupadas, às vezes elas querem treinar, e aí o que elas fazem? Elas cortam o período do sono, né? E o último ciclo do sono, para quem está desenvolvendo alguma habilidade motora, é o ciclo mais importante, porque é o ciclo em que a fase dois do sono, é a fase mais demorada, tá? Então, com o sono não se brinca, com o sono nós não devemos, do nosso sono nós não devemos tirar nada, Então, vocês viram aí que os experts, que aqueles caras que tem uma habilidade excepcional, eles dormem mais do que os comuns dos mortais. Há um estudo famoso também dizendo que o sono está sendo considerado o novo ópio, uma nova droga. Por quê? Porque se descobriu que os atletas da NBA, que dormem cerca de nove ou dez horas por noite, eles acertam dez por cento a mais dos arremessos de três pontos. Num jogo que você às vezes chega a cem pontos, ultrapassa a marca dos cem pontos, né? Então, dez por cento a mais de acerto nos arremessos de três pontos é muita coisa. E isso aqui pra quem? Pra quem dorme mais de nove horas por noite. Percebem? Olha só que diferença substancial e significativa no resultado desses esportistas. Muito bem. Então, além disso, no estudo do Anders Erikson com os violinistas, o melhor violinista e os melhores violinistas dormiam por semana, em média, cinco horas a mais do que os bons violinistas. Então, os excelentes, os melhores, dormiam cinco horas a mais do que os bons. Então, isso em função daquilo que eu disse, oito horas e trinta e seis minutos em média por noite e mais trinta minutos diários de cochilo. Então, isso faz com que você descanse mais e faz com que você trabalhe menos no nível de desempenho inferior. É aquilo que eu expliquei ali na hora que eu falava da... Na hora que eu explicava aquela tabela das revisões. Se você estuda, vamos fazer aqui, se você estuda, seu desempenho caiu, você interrompeu, fez o intervalo, você quando retornar no seu estudo, você vai fazer isso aqui de novo. Você vai começar sempre aqui de um nível elevado. Agora, vamos supor que isso aqui sejam, cada um desses risquinhos aqui, sejam períodos de trinta minutos. Então, uma hora, duas horas, três horas de estudo. Agora, se você vai estudar as três horas direto, vai ser assim, o seu desempenho vai ser assim, tá? Imaginando que isso aqui seja um gráfico, né? Imaginando que isso aqui seja um gráfico, tá? Então, aqui você tem o tempo, aqui você tem o seu aproveitamento, ou o seu desempenho. O tempo foi passando, o tempo foi passando, o tempo foi passando, o tempo foi passando, e o seu desempenho foi? O seu desempenho foi? Foi caindo, foi caindo, foi caindo, foi caindo. Então, é por isso que é genial que você interrompa o seu período de estudo, descanse um pouquinho, para que quando você comece, você não comece aqui embaixo. Você vai começar aqui em cima. Você não vai, aqui, tá vendo? Passou aqui uma hora de estudo, você já tá cansado. Se você descansar, você começa aqui em cima de novo. E você mantém o seu estudo aqui, ó, no nível do alto desempenho, e não aqui embaixo. E não caindo, caindo. E muitas vezes o que acontece, quando você estuda muito, muito tempo, e chega até aqui, ó, no nível, no nível baixíssimo de desempenho, aqui você está exausto, exausto. Às vezes a pessoa passa 10 horas estudando um dia, e fica dois dias depois cansado, estourado, arrebentado, porque não consegue estudar mais. Tá? Isso eu falo por experiência própria, porque eu já fiz isso, e já vi muita gente fazendo isso do jeito errado. Mas a gente está sempre aprendendo a fazer as coisas do jeito cada vez mais certo. Então, além disso, se descobriu que os experts, eles trabalham, eles treinam, neste horário. A maioria dos experts trabalha preferencialmente a partir das 9 horas, ou seja, não madrugam, não madrugam, e vão no máximo até as 13 horas. Não significa que eles estudam ou treinam 4 horas seguidas, não. Eles fazem intervalos aqui, tá? Fazem intervalos aqui. E a mesma coisa, das 17 até as 21 horas. Então, você tem 4 horas aqui, e 4 horas aqui. Muito bem. Agora nós já estamos indo para os momentos finais desta nossa grande aula sobre aprendizagem excepcional, sobre a aprendizagem dessas pessoas que são consideradas pessoas extraordinárias, justamente porque conseguiram desenvolver uma certa expertise no seu nível máximo, no nível máximo do possível. É interessante perceber que essas pessoas também têm um padrão de horário de trabalho, de horário de treino, de horário de estudo. Então, olha só que legal. Essas pessoas não são pessoas que madrugam. Ao contrário, como eu já disse alguns minutos atrás, essas pessoas, elas dormem até mais do que a maioria das outras pessoas. Então, elas dormem cerca de 8 horas e meia, 8 horas e 36 minutos, mais especificamente. Elas dormem cerca de 5 horas a mais por semana, comparando com os outros profissionais da mesma área, mas que não têm o mesmo nível de excepcionalidade. E o interessante é que essas pessoas costumam começar a trabalhar, a treinar entre 9 horas, a partir das 9 horas. E elas vão no máximo até as 13 horas. E depois, no período da tarde, elas também começam, retornam às 17 horas e vão no máximo até as 21 horas. Então, veja só, isso aqui não dá 8 horas não. Por quê? Porque nesse espaço aqui de 4 horas, ela trabalha mais ou menos 3 horas e aqui também, nesse espaço de 4 horas, ela trabalha também 3 horas. Então, o tempo máximo de treino dessas pessoas é de 6 horas por dia. Então, eu sempre aconselhei os meus estudantes, os meus alunos a estudar no máximo 6 horas por dia. Então, há muitos estudos dizendo que esse é o limite máximo da nossa performance. mais do que isso, você vai prejudicar o dia seguinte. Então, se você quiser estudar 7, 8, 9, 10, você pode ter certeza que no dia seguinte você não vai conseguir estudar o mesmo tanto de horas e não vai conseguir sequer fazer as 6 horas. Então, eu sei que a jornada de trabalho diária é mais ou menos 8 horas por dia, enfim, mas não interessa. O que importa não é a jornada de trabalho estabelecida na CLT ou nas nossas convenções coletivas de trabalho. O que importa é a sua capacidade neurológica de aprender. E o que nós sabemos é que os experts, essas pessoas extraordinárias, elas trabalham no máximo, elas treinam no máximo, elas praticam no máximo 6 horas por dia. Tá bom? Então, não adianta você querer fazer muito mais do que isso porque vai ser contraproducente. Com a ideia de que você vai ganhar tempo, na verdade, você vai se prejudicar. Então, 6 horas por dia é o máximo que você deve se dedicar ao desenvolvimento de uma certa expertise. Aqui, eu tenho o dia perfeito em 30 segundos. Então, como que eu explico pra você aqui em alguns segundos qual é o dia perfeito de estudos? Então, olha lá, no mínimo, no mínimo, de 7 a 8 horas de sono com 1 ou 2 cochilos de restauração durante o dia. De 3 a 6 horas de estudo intervalado, incluindo as revisões iniciais e finais, tal como eu ensinei aqui mesmo nessa aula. Depois, pela manhã, inicie seus estudos ou seu treino em torno de 9 horas e estude no máximo até as 13. Mais do que isso, você vai ficar muito cansado. Depois, à tarde, reinicie seus estudos em torno das 17 horas e estude no máximo até as 21 horas. Professor, o que eu vou fazer entre as 13 e as 17 horas? Faça outra coisa. descanse, faça uma atividade física, cuide da sua casa, cuide dos seus filhos, enfim, faça qualquer coisa diferente daquilo que você precisa fazer para aprimorar essa sua expertise. Depois, estude num lugar silencioso, num lugar organizado e sem distrações. De 30 a 60 minutos de atividade física, de preferência, após o estudo. Então, se alguém me perguntasse assim, se alguém me perguntasse dentro de um elevador, em alguns segundos, o que eu diria para ela fazer para melhorar em muito a sua atividade intelectual ou a sua prática, seja ela qual for, eu diria isso aqui. Tá bom? De 7 a 8 horas de sono, de 3 a 6 horas de estudo intervalado, de manhã, entre as 9 e as 13, de tarde, entre as 17 e 21 horas. Depois, estudar num lugar silencioso, organizado, sem distrações. E sempre fazer atividade física. Opa, isso aqui também é muito importante, alimentação leve, saudável, com hidratação abundante. Hoje, os neurocientistas dizem que há 4 coisas que nós devemos fazer para manter a saúde do nosso cérebro. 4 coisas. Estão as 4 coisas aqui, dá uma olhadinha e tenta entender quais são essas 4 atividades que nós precisamos fazer para manter o nosso cérebro saudável. A primeira coisa que você deve fazer é estudar, manter o seu cérebro intelectualmente ativo. Quando eu digo intelectualmente ativo, não significa necessariamente que você precisa aprender filosofia, matemática, não é isso. Você pode aprender um instrumento musical, você pode aprender um novo idioma, enfim, você tem que estar, você precisa provocar o seu cérebro e mantê-lo ativo o máximo possível. Depois, fazer atividade física. Quando eu coloco essa, é você mesmo fazendo algum tipo de atividade física. E eu reitero aqui algo que eu sempre falo, eu não sou profissional de educação física, não sou profissional da saúde. Então, se você for fazer alguma atividade física, você precisa de orientação médica ou da orientação de algum profissional que seja da área da saúde. Tá claro? A única coisa que eu falo pra você como alguém especializado em aprendizagem é que a atividade física melhora o seu processo de aprendizagem. Mas, na hora que você for escolher a sua atividade física, você precisa de uma orientação profissional. depois, a outra coisa importante para o nosso cérebro é descansar, é dormir, dormir bem. Então, não adianta falar assim, ah, eu durmo só duas horas por noite, mas o meu sono tem qualidade. Não, você precisa das duas coisas. Seu cérebro precisa descansar, ele também precisa se restaurar. E a forma do seu cérebro se restaurar é dormindo. Então, você precisa de duas coisas com relação ao sono. Você precisa da quantidade ideal e necessária pra você se restaurar e você precisa de um sono com qualidade. Então, não existe isto de você falar que dorme duas horas por dia, duas horas por noite e depois você repõe no fim de semana. Isso não existe. Sono perdido é sono perdido. Não é recuperável. Então, você precisa dormir todas as noites o tempo que seja suficiente pra você se restaurar e conseguir ter as suas atividades de uma forma normal e tranquila durante o dia. Tá bom? Então, a gente sabe que em média é de sete a oito horas por noite. E esse seu sono precisa ser tranquilo, precisa ser restaurador. Se de alguma forma você acordar pela manhã e continuar cansado, alguma coisa está errada com o seu sono e você vai precisar procurar um profissional pra te ajudar a corrigir isso. Nós também precisamos de uma alimentação saudável. Então, é óbvio, né? Atividade física, sono, atividade intelectual e alimentação saudável. Esses aqui são os quatro elementos, os quatro fatores de proteção da saúde do seu cérebro. Acaba que se você fizer exercício, se você tiver uma atividade intelectual consistente, se você dormir bem e se você se alimentar bem, isso não vai fazer bem só para o seu cérebro, isso vai fazer bem pro seu organismo inteiro. Tá bom? Então, na verdade, isso que eu estou falando, quando eu afirmo que isso é bom pro cérebro, na verdade, isso é, antes de tudo, bom pra você, bom pro seu corpo, bom pra sua vida. Tá bom? Então, é isso. E agora, nós temos esta sexta ideia que atravessa toda a nossa aula, toda essa nossa preocupação sobre a aprendizagem extraordinária, sobre a aprendizagem excepcional, sobre essa aprendizagem consistente. Olhando para esses experts, olhando para essas pessoas extraordinárias e para o processo de aprendizagem delas, o que nós sabemos? nós sabemos que a nossa aprendizagem pode melhorar muitíssimo. Todas as coisas que eu falei pra você aqui, nada disso aqui, nenhuma delas é impossível de ser feita. Ou seja, todas elas são fáceis de serem aplicadas. Não tem nada aqui do tipo viajo pra lua, dê cinco pulinhos, fale uma palavra mágica. Não tem nada disso. Todas as orientações que eu dei são orientações fáceis de serem aplicadas. São operações factíveis. Não tem nada aqui de esotérico, não tem nada de fantástico, de mirabolante, de maravilhoso e de difícil execução. Tudo aqui é muito fácil de ser feito. E tudo isso que os experts fazem de forma conjugada pode melhorar muitíssimo a nossa aprendizagem. Então, o que eu quero falar pra vocês é o seguinte, quando eu faço essa apresentação, eu não estou pensando em transformá-lo numa pessoa extraordinária também. Pode até ser o caso, mas tudo que eu disse aqui pode te ajudar a iniciar o treino de uma nova habilidade. Isso pode ser importante pra você. Você pode perceber que seja lá qual for a sua idade, 5, 10, 15, 20, 25 anos, 30, 40, 50 anos, seja qual for a sua idade, sempre é tempo de você começar o treino de uma nova habilidade. E se você quiser treinar essa habilidade, desenvolver essa habilidade, seguindo essas minhas orientações, esse seu treino, esse seu aperfeiçoamento vai ser muito mais fácil e vai ser, como eu já disse, muito econômico. Por quê? Porque você vai aprender mais em muito menos tempo. E vai aprender mais em muito menos tempo por quê? Porque você está aprendendo, desenvolvendo, treinando e praticando do jeito certo. Tá bom? Muito bem. Você também pode retomar o treino de uma habilidade abandonada. Pode ser que lá, quando você era mais jovem, criança, adolescente, ou quando você era um jovem adulto, não sei qual é a idade de você, não sei qual é a sua idade que você está me assistindo agora, mas pode ser que você simplesmente queira retomar o treino de uma habilidade abandonada. Pode ser que você tenha iniciado a tocar violão alguns anos atrás, a tocar um instrumento, a tocar um piano, pode ser que você tenha começado a aprender a dançar, aprender uma atividade esportiva, pode ser muita coisa. Tudo isso que eu disse pode te ajudar, pode te estimular a retomar o treino correto de uma habilidade abandonada. além disso, você também pode aperfeiçoar uma habilidade que você já pratica. Então, pode ser que você esteja tocando violão, tocando piano, isso aqui, pode ser que isso aqui tudo te ajude no sentido de perceber como melhorar a prática, o treino dessa sua habilidade que você já está praticando. Tá bom? E depois, você também pode iniciar alguém no treino de uma nova habilidade. Tá bom? Então, pode ser que você tenha um irmão mais novo, um filho, uma filha, não sei, alguém que você queira ajudar no desenvolvimento de uma nova habilidade, de uma nova expertise. E você pode ser, digamos, aquele cara que vai motivar essa pessoa, essa pessoa querida, ou então pode ser que seja um aluno seu, pode ser, enfim, inúmeras situações. Então, esta ideia de que todos nós podemos melhorar o nosso processo de aprendizagem pode ser visto sob quatro categorias, ou quatro situações, digamos assim. Então, você pode iniciar o treino de uma nova habilidade, você pode retomar o treino de uma habilidade abandonada, você pode aperfeiçoar uma habilidade que você já pratica, e você pode ajudar qualquer um que queira desenvolver uma nova habilidade. Então, é isso. Nós começamos a nossa aula com essas frases aqui, que os experts são formados, são criados por meio de um processo compreensível e replicável. O conhecimento é atraído, é puxado, é sugado. Esta ideia de que o conhecimento é atraído está atrelada, está conectada com aquelas práticas iniciais. A prática significativa, que depende da elaboração de um projeto de vida, a prática associativa, que depende da criação de um domínio básico, que depende do viés de associação, como eu falei, tá bom? Então, tudo isso vai te ajudar a fazer com que o conhecimento venha até você. E depois, essa ideia é importante de que todos nós podemos melhorar, tá bom? Todos nós podemos melhorar. Seja uma habilidade, como eu disse, que nós praticamos, praticávamos e abandonamos, uma habilidade nova que nós queremos começar a praticar, uma habilidade que nós já praticamos e alguém que nós queiramos ensinar, ajudar no início do desenvolvimento de uma nova habilidade. Pois bem, aqui nós temos uma síntese muito rápida, apenas ilustrativa, para revisar e fixar um pouco melhor estas práticas. Então, a primeira de todas é a prática significativa, que diz respeito ao projeto de vida. Depois, é a prática associativa. Depois, é a prática com metas incrementais. A prática espaçada, a prática intercalada, a prática alternada, a prática focada e concentrada, a prática restaurativa do sono, do descanso, a prática com feedback informada, a prática corretiva, a prática esforçada e a prática solitária. Depois, a prática regular e acumulada. Então, nós precisamos acumular tantas horas de prática. E aí, nós partimos para aquela história dos horários do expert. Ele estuda ou trabalha no máximo seis horas por dia. Ele começa o seu dia de trabalho e de estudo às nove horas da manhã. Depois, ele retoma às dezessete horas. E é importante também que nós façamos algum tipo de atividade física. Então, aqui nesse nosso relógio com dezessete itens, nós temos aqui um grande resumo de tudo que foi essa aula para que você consiga aperfeiçoar essa prática. Então, olha lá, o coraçãozinho aqui é a prática significativa, aqui a prática associativa, a prática incremental, a prática com metas incrementais, a prática espaçada, a prática intercalada, a prática alternada, concentrada, a restaurativa, com sono, com o sono e os nossos cochilos, a prática com feedback, a prática corretiva, a prática esforçada, a prática solitária, tá bom? Então, atividade física, seis horas de estudo ou de treino no máximo por dia, iniciando às nove horas até, no máximo, às três horas, reiniciando às dezessete e no máximo até às vinte e uma horas, atividade física e a prática regular e acumulada. muito bem, então, então, isso aqui é uma revisão final única e exclusivamente para que você consiga reter as ideias mais importantes e centrais da nossa aula. Então, para você se tornar um expert, um expert de nível superior, com a capacidade, com uma capacidade extraordinária para desenvolver e apresentar a sua expertise, você vai precisar de algo em torno de dez mil horas de prática, de um tipo de prática que tenha todas as características que nós apresentamos aqui para você nessa aula. Então, são essas doze práticas que eu chamo aqui de Podemax, práticas orientadas para o desempenho máximo. Então, você pode aperfeiçoar mais ainda essas suas práticas adotando técnicas de estudo, adotando táticas de organização do seu ambiente de estudo e adotando estratégias de aprendizagem. Então, o método Como Estudar ele é dividido em três grandes sessões. As sessões das estratégias, das táticas e das técnicas de aprendizagem. Então, aqui nós reforçamos as ideias centrais dessa nossa apresentação. Os experts são criados, as pessoas extraordinárias são criadas por meio de um processo. Esse processo é compreensível. Eu mostrei para você como que se dá esse processo aqui. Esse processo pode ser replicado, pode ser repetido. E é muito importante entender que o conhecimento ele é puxado, ele é atraído. Quando você cria as estruturas de atração do conhecimento para que você consiga armazená-lo de forma permanente e duradoura, a sua aprendizagem deslancha. E, finalmente, todos nós podemos melhorar as nossas habilidades de uma forma assim excepcional também. Pois bem, aqui de novo. Então, eu estou repetindo com você exatamente todas essas características para que você grave com mais facilidade as características disso que você pode fazer. Então, perceba que isso aqui, como eu disse, são características e não atividades diferentes. Então, quando você for estudar, você tem que estudar com um projeto de vida já mais ou menos estabelecido. Então, não são coisas diferentes que você vai fazer uma depois da outra. Você fez um projeto de vida e pronto, isso ficou. Isso vai orientar todo o seu processo de aprendizagem. A prática associativa vai depender de um domínio básico, de um conhecimento mínimo a respeito da expertise que você quer desenvolver. Depois, você vai estudar orientado por metas. Você vai fazer a revisão, a revisão espaçada, você vai fazer o estudo alternado, então você vai fazer atividades alternadas, exercícios diferentes da mesma expertise. Você vai sempre, você vai estudar de forma focada, vai treinar de forma focada. Se você estiver correndo ou nadando, você tem que correr focado nos seus movimentos. Se você estiver correndo ou nadando, pensando em qualquer outra coisa e sem perceber a correção dos seus movimentos, você vai perder no aprimoramento das suas atividades físicas, da sua abraçada, da sua passada, seja lá do que for. Então, isso aqui serve. Então, quando nós falamos de foco, geralmente nós pensamos em uma atividade intelectual. Mas a pessoa que está participando de uma competição de natação, de uma competição de corrida, seja lá do que for, falando uma língua, aprendendo uma língua, ela precisa estar focada. O foco é tudo aqui. A atenção é tudo. Depois, a prática informada, com a presença de um mentor, de um treinador ou de alguém que consiga te dar feedback para corrigir, para corrigir aquilo que você não está fazendo da forma mais perfeita possível. Depois, você tem que saber que você sempre vai precisar se esforçar, mas não de forma exaustiva. Porque, seja lá que você estiver treinando, se você treinar hoje de forma exaustiva, você vai ficar exaurido, esgotado, e amanhã você não vai conseguir treinar de novo. Então, você tem que encontrar um limite aí entre uma atividade que gere o mínimo de esforço para você, porque não adianta você acreditar que vai aprender sem esforço, porque não existe aprendizagem sem esforço. Então, você tem que encontrar o meio termo entre o esforço mínimo e a exaustão. Você não pode se exaurir. Então, você tem que estudar o suficiente hoje para que amanhã você consiga ter força para estudar o mesmo tanto que você estudou hoje. Simples assim. Pois bem, a aprendizagem é um processo solitário porque quem aprende é o seu cérebro. Depois, a sua aprendizagem tem que ser regular e acumulada. Pois bem, então, isso aqui tudo são características do seu momento de treino, do seu momento de aprendizagem. Agora, as outras três atividades, aí sim, as três atividades, essas três atividades aqui, elas são diferentes da prática na qual você está aperfeiçoando a sua atividade principal. Então, aqui, a prática de atividade física, isso se o seu treino, a sua expertise não for uma atividade física, tá? Se você joga xadrez, se você é vestibulando, se você é concurseiro, se você está estudando no ensino médio, se você está fazendo faculdade, então é bom que você faça uma atividade física. Depois, depois a prática intercalada, você vai fazer algo diferente daquilo que é a sua prática principal. então, aqui as pessoas fazem confusão entre a prática intercalada e a prática alternada. A prática alternada é algo dentro da sua expertise, lembra? Se você nada, então, você vai alternar fazendo exercícios de braço, exercícios de perna, é isso. Se você está estudando vestibular, você vai estudar um pouco de português, depois um pouco de matemática. Então, isso aqui é para evitar a prática intensiva, para evitar aquele erro de estudar 15 horas a mesma coisa. Aquele erro de estudar 10 horas de português direto na véspera da prova de português. Então, isso não adianta. Então, a prática intercalada é uma prática diferente. Se você está estudando para o vestibular, a prática intercalada pode ser uma atividade física. Pode ser você tocar um pouco de música, cantar, pode ser até mesmo um momento de descanso. O que é importante é que você, o que é importante que essa prática intercalada também não fique competindo com a sua própria expertise. Finalmente, a importância do sono. Eu chamo aqui de prática restaurativa aquilo que deve ser feito com muita seriedade, que é dormir. Tem muita gente que entende o sono como se fosse uma espécie de inimigo, como se o sono competisse com o desenvolvimento da sua expertise, como se o sono competisse com a sua preparação para o vestibular, como se o sono competisse com a sua preparação para um concurso público. E não é isso. Ao contrário, você precisa estudar acordado, bem acordado, com o seu olhão aqui bem aberto, você precisa estudar acordado e depois dormir para fixar, para gravar com mais permanência aquilo que você estudou acordado. Qualquer proposta que você receba de aprender qualquer coisa dormindo, isso é picaretagem. Tá bom? Ah, aprenda alemão em 36 horas de sono. Isso não existe. Não existe aprendizagem enquanto você dorme. O sono é necessário para consolidar, fixar, gravar com mais força, de forma consolidada, aquilo que você estudou, treinou, acordado. Muito bem, eu sou o professor Rubens Sampaio do método como estudar.com.br e apresentei para você agora a Podemax, aquilo que eu chamo de Prática Orientada para o Desempenho Máximo. Todo esse nosso conteúdo foi elaborado a partir das leituras apresentadas Lá na primeira parte da aula nós utilizamos, sobretudo, de forma mais saliente as ideias do Karl Anders Erikson e do Benjamin Blum. Apresentamos outros autores ali para você também, mas esses dois são os autores mais importantes e que nos ajudaram na consolidação da nossa experiência, da nossa prática. Também foi importante para consolidar as informações apresentadas para você, o DASH, que é o diagnóstico e a avaliação da sua aprendizagem, dos seus hábitos de estudos, que é aquela pesquisa que eu fiz com mais de 6 mil estudantes. Pois bem, ficamos por aqui. Se você gostou, curte, compartilha, tá bem? E continue seguindo o nosso conteúdo nas redes sociais. Um grande abraço, até a próxima aula.